Maravilhoso Eu gravei isso em 3 anos Essa demora Porque eu já estava na correria De estrada com o pastor Fernandinho Foram 3 anos De bastante trabalho Mas foi muito gostoso Foi tudo no tempo de Deus Eu glorifico a Deus porque eu tive como Teve música que entrou Teve música que saiu Foi um processo muito bom Até para fechar o repertório Tudo foi para a glória de Deus mesmo É verdade que tem uma canção Um pouco mais romântica O nosso meio tem muito Ele é muito polêmico Eu me lembro que há pouco tempo O Tales que está nessa polêmica Em relação ao segmento gospel Lançou um CD de músicas românticas Será que o nosso povo não é romântico Tem uma canção romântica no teu CD? Tem uma canção romântica Foi uma canção que eu cantei no meu casamento Eu compus para o meu esposo Eu sou romântica Eu vou falar de mim Eu amo músicas românticas Por exemplo, tem vários cantores Que lançam CDs com canções românticas O William é um, né? Que sempre está gravando uma canção romântica Na verdade, essa coisa é até antiga Eu me lembro nos anos 90 O Novo Som Era uma banda considerada uma banda romântica Sim, eu amava Era uma banda considerada romântica Mas o nosso meio Ele tem, às vezes, uma dificuldade De encarar esse tipo de repertório Como se... É claro, tem uma coisa de ser uma musicalidade vertical Eu diria assim, congregacional E tem uma musicalidade no nosso meio Que é um pouco mais horizontal Eu acho importante Ainda mais para os casamentos A gente tem que ter canções para compor o casamento Aquelas canções que você gosta de escutar com seu marido É bom Às vezes as pessoas têm um preconceito assim Em relação à música secular Mas é que, para o nosso segmento Às vezes, não tem músicas que cumpram algumas funções, né? Desse tipo, por exemplo Que falam de amor um pelo outro Aí fica esse certo preconceito, né? Até que ponto, assim, a gente Às vezes, não quer tocar nesses assuntos, né? São meio polêmicos Mas, para ti, você vê isso com naturalidade? Quando foi para colocar essa canção Alguém comentou, olha, cuidado Não coloque essa canção Não sei o que Houve isso, não? Não, não houve Eu penso assim Nosso Deus, Ele é amor Sim Entendeu? E Ele uniu os casais Então, eu acho que a gente tem que celebrar isso Com canções também Para os casais Para os casamentos, né? Músicas até de renovação de votos A gente tinha que pensar nisso Né? Com músicas até para adolescentes Músicas para as jovens Que estão ainda esperando casar Eu acho que é importante Eu acho importante Você, assim, tem uma experiência muito larga De acompanhamento dessa galera Com envolvimento de adoração E o nosso segmento Ele vem passando por mudanças, né? Outro dia eu conversando E questionado sobre essa Essa questão do Do Tales Roberto Essa questão de ser crossover Qual é a sua opinião em relação Assim, a nossa música Atingir O mundo secular De que forma a gente tem que Levar a nossa canção A nossa música Para que toque o coração das pessoas Que às vezes não são do nosso segmento Qual a tua opinião sobre isso? Eu sou a favor de que realmente Nós possamos ir Em lugares, né? Para levar a mensagem do Senhor Porque a gente às vezes Fica muito acomodado dentro da igreja Mas que realmente a gente tem que falar A palavra de Deus em qualquer lugar Jesus, Ele estava no meio do povo Ele não ficava somente nos tempos Ele estava no meio dos pecadores Então nós temos que fazer sempre como Jesus Nós temos que seguir as pisadas de Jesus Sempre Sim Mas às vezes Quanto a tua opinião, por exemplo A mídia, né? Às vezes eu vejo críticas Às vezes de alguns Só pelo fato De terem ido em programas Que são de uma mídia secular Assim, né? Quanto a tua opinião, assim Porque a mídia Ela fica muito interessada, né? Na gente De uma forma geral Nos velhos tempos Assim, um tempo atrás Não acontecia isso Nós éramos um segmento Mais marginalizado, né? Meio que isolado Hoje em dia Os cantores, assim As personalidades do nosso segmento Elas são vistas por todos Qual a tua opinião Sobre o interesse da mídia De ver na gente Como pauta, né? De convidar cantores evangélicos Para a pauta de programas Seculares Do cotidiano Que falam com a dona de casa Que falam com o telespectador De uma forma geral Que falam nas noites Que estão nas casas Nos lares O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Eles veem como uma forma De aumentar a audiência Sim, exatamente Nós temos que aproveitar A oportunidade Para pregar o Evangelho Onde Deus te levar Nos levar Nós temos que aproveitar A oportunidade Para levar o Evangelho Eu não sou contra, não Eu sou a favor De irmos fazer a obra de Deus Onde Deus nos levar Porque eu vejo como Uma oportunidade De você pregar Para uma pessoa Para um milhão de pessoas A palavra de Deus Amém Eu queria que você ficasse Muito à vontade Assim Eu vejo assim Sempre quando a Monique Vai um beijo aí para a Monique Sempre quando a Monique Falava a seu respeito Com muito carinho Com muito zelo De que você é uma pessoa Que tem uma estrada Que tem uma batalha Que tem uma luta E eu queria que você Ficasse à vontade Para falar Deixasse um recado final Para as pessoas Que estão começando Que às vezes Que são backings Eu sei o que é a luta De ser backings De estar numa gig De estar numa banda E muitas vezes Ter sonhos Do Senhor Desenvolver aqui no coração Uma promessa A ser cumprida E às vezes Não lidar bem Com a paciência Do tempo das coisas E eu queria que você falasse A vontade sobre isso Do que é Atender a um chamado de Deus Muitas vezes Apoiando pessoas E às vezes Entendendo o tempo certo E começando Uma obra específica Uma obra solo Um ministério solo Queria que você Desse um recado Para essa galera Porque no nosso programa Tem muita gente Que está nos assistindo E de repente Está nessa condição Que faz parte Do ministério de louvor Que já começa Como back Que dá apoio A sua igreja Mas já começa a sair Já está se envolvendo Com banda E começa a alimentar sonhos Fique à vontade Eu quero te chamar Uma palavra para você Que tem sonhos Que tem projetos Que tem seu ministério É um caminho Que não é fácil Mas que você possa Prosseguir Olhando para o alvo Sempre Porque tudo acontece No tempo determinado Por Deus Eu glorifico a Deus Pelo tempo Que Ele tem me dado Pelo aprendizado E a gente sempre Vai aprender Aprendendo com Deus Nessa trajetória E que você fique atento Às oportunidades Que Deus te dá Que você fique atento A ouvir a voz de Deus Para saber se Realmente é isso Que você tem que fazer Se é aquela outra Porta que você tem que ir Cuidado com os atalhos Porque vem muitos atalhos E muitos amigos meus Se perderam nesses atalhos Então somente Olhe para Jesus Peça sim Para Deus Confirmação Que você vai longe Em nome de Jesus Foi muito bom Estar com você Deus te abençoe muito Amém Valeu A gente se encontra A gente se encontra Com mais musicalidade Dessa menina fera Cleide Jane E a gente se encontra Super valeu E tchau tchau Legal Obrigado pela sua companhia Por hoje é só A gente vai ficando por aqui Um beijo Para Cleide Jane Um beijo Para Monique Um super abraço Para o Roberto Para a galera toda Que trabalha com a Cleide Deus abençoe muito vocês E é claro Obrigado pela sua companhia É sempre um prazer Uma alegria Estarmos juntos por aqui A gente fica com uma canjinha Da Cleide Jane Com essa canção maravilhosa Uma coisa que vem A minha lembrança Desse nosso bate-papo É que as vezes A gente tem ela Foi backing Durante muito tempo De grandes nomes Da música gospel E a gente sabe Que as vezes Deus tem um tempo Para as coisas As vezes a gente está Numa determinada etapa Da vida Num determinado momento Em que a gente está Num convívio De algo Que a gente gostaria De algo maior É como que a gente Sentisse um tempo De Ah, precisamos De uma nova etapa De um crescimento E as vezes as coisas Não acontecem Mas é muito bacana Quando a gente espera Do Senhor Exatamente esse comando Sabe Essa validação Essa coisa de Deus Nos credenciar De que uma nova etapa Chegou Se de repente Alguma coisa te angustia Em relação ao crescimento Ao estar numa nova etapa Como foi o caso Da credo De ir Para uma carreira solo Esse encorajamento Essa segurança Confie no Senhor Peça a Deus Que Ele te credencie Que Ele te chancele Que um sinal Venha Para que haja Essa convicção De que essa nova etapa Venha numa tranquila Numa boa Não precipite Não antecipe Aquilo que Deus Já tem preparado Para você Deus te abençoe Muito Super valeu E tchau, tchau Eu quero mais Mais, mais Alegria Mais, mais Boas, novas Mais, mais Paz de Deus Pra mim